Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marco Silva aqui do canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje a gente vamos levantar a laje e depois colocar ela no local, tá? Então quem gostou aí já chega deixando o seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e lá vamos nós, tá? Ó pessoal, coloquei ela em pé agora que eu vou fazer a retirada dessa lona, né? Bem simplesinho, ela não cola de jeito nenhum. Não ficou. Tirar essa rebarba aqui do beiral. E aí E aí E aí E aí E aí é dessas partes laterais também ela cria ela cria uma camada aqui mais fácil de tirar tá tudo certinho o arame com ferro aqui onde ficou quase no meio certinho então pessoal como vocês podem observar essa parte de cima a partir da da lona né seja parte de baixo vocês podem observar que ficou ficou bem legal ó se não quisesse colocar um acabamento poderia até ficar assim ó ficou muito muito boa mesmo agora vamos chamar rapaziada e depois a gente coloca ela no local e fazer o teste já com o cooktop tá valeu bom pessoal é já colocamos aqui a laje aqui no local ó certinho tem a tomada aqui por baixo que é a tomada do é da energia né para ligar mas ela não tá pronta eu vou fazer o teste com essa daqui tá eu vou colocar ele aqui está aqui né vou colocar ele para a gente fazer o teste peguei um botijão aqui também ó aí não tem o botijão tem o botijão aqui né mas aí mas aí ele tá sem a válvula então aqui eu peguei isso daqui o de dentro de casa para a gente fazer o teste tudo ok tá momento enquanto eu pego ele aqui e colocar bom pessoal coloquei lá agora aqui no local ó veja que ficou perfeitinho as medidas né com mais do que o esperado a extensão ou seja o cabo coloquei por aqui por cima só para fazer o teste tá ele tem que ser por baixo é só questão de teste coloquei o botijão aqui ó veja aqui por baixo como foi que ficou tipo perfeito as brechas aqui ó não sei se vai dar para fazer o acabamento eu vou ver se depois eu coloco aqui mas que dá ó tá vendo que ele ficou a peixinha por lá de lá vou ajustar ele ver se coloco cerâmica de um lado e do outro mas não é nem tão necessário colocar tá só se quiser mesmo que assim a questão por fora ninguém vê né então agora agora nós vamos nós vamos nós vamos colocar ele na tomada né aqui tem a tomada aqui tomada de teste ela não vai não vai ser essa e vamos ver se ele vai funcionar tá pronto coloquei ok 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 aqui na tomada ok né vamos ver os acendedores esquimador como é que são isso aqui eu não sei de qual é vou lá o pé desse aqui acendeu esse aqui ali esse ok 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 galera então aí ó quem gostou deixe seu like se inscreva no no meu canal ativo sininho para notificação novos vídeos e lá vamos nós tá galera apaguei isso aqui para modo cabo de da energia ali tá então aí ó show de bola depois só dá um acabamento aqui e fica tudo ok tá então mais do que eu esperar do que aqui ó depois só falta questão do acabamento aqui aqui nessa outra parte final nesse outro daqui pessoal nesse outro espaço veja que é tudo sob medida veja daqui essa daqui vai pegar para esse outro daqui ó vai pegar o o é a pia né é a parte molhada fica nessa outra parte aqui então essa daqui já está concluída valeu ó pessoal observando bem essa laje ela ficou muito 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 top mesmo tá a gente vai fazer o acabamento também porque fica legal né mas ela ficou muito bem feita super super lisinha com tipo que nem o pessoal fala cimento queimado né mas ficou muito boa mesmo então vocês entenderam pessoal aqui ó o desbaixo que eu falei quando eu tava em outro vídeo explicando né a ela ficou ela ela fez esse desbaixo aqui ó e ele fica legal aqui o acabamento ele fica bem justinho então um pouquinho quente ele fica bem justinho aqui ó essa caída aqui ó então um tipo no piso cerâmico é qualquer parte plana ela que ele ainda tem alguma brecha né porque a a a laje ela não fica 100% veja aqui que ele ainda tem um brechinho ó mas aqui você colocou o cerâmico porcelanato ele vai ficar tudo bem ajustadinho e essa caída ela aqui ele vai ficar show de bola mesmo tá vai ficar bem bem justinho aqui ó aqui ó veja aqui ó é esse a parte de dentro do você deixar uma não não deixar muito justo ele fica legal porque aqui você pode medir aqui bem direitinho ó e pode e pode deixar da no ajuste que você queira né para ele ficar bem certinho tá depois vem esse acabamento aqui nessa parte aqui também né ele vai ficar bem bem legal mas ainda né aí aqui pessoal o vídeo também anterior eu expliquei para vocês o porquê isso daqui ó vocês lembram veja que esse daqui ó no acabamento ele vai ficar vai ficar retinho ó ficar retinho vocês entenderam né mas eu expliquei já vou tornar explicar novamente puxar um bujão aqui veja que ele tá passando lá e passando aqui ó é pessoal isso daqui ele vai facilitar para tipo uma a porta de de trilho puxar para lá e para cá tá e essa daqui fica livre essa aqui foi recuado um pouco lá com 60 e essa daqui com 50 e 5 se não foge mais ou menos 55 tá essa daqui com 55 também ó essa outra e a outra lá com 60 também aqui ó veja que ela vai ficar lá as duas cabeças fica 60 né então você pode fazer uma uma portinha de trilho aqui planejar uma porta de trilho de canto a canto e vai ficar legal mais uma vez valeu aí por tudo meu monte obrigado por nos acompanhar valeu Marco Silva aqui do canal MS Minha Lagoas meu Brasil para o canal MS Minha Lagoas meu Brasil é bom pessoal quem gostou aí deixe seu like se inscreva no meu canal ativa o sininho para notificação de novos vídeos e lá vamos nós Marco Silva aqui para o canal MS Minha Lagoas meu Brasil quem gostou não se esqueça se inscreva no meu canal deixa aquele likezão para fortalecer para chegar outras pessoas né e para que o YouTube direciona os vídeos para que outras pessoas possam assistir quem sabe aprender também algo né coisa do tipo e e é isso aí pessoal é a gente vamos aos poucos a gente vai mostrando aqui o passo a passo de todo esse trabalho que a gente estamos desenvolvendo aqui tá valeu mais uma vez